Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o deputado federal, ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, deputado, falando de um momento de muita turbulência, de intensa turbulência que a política nacional está vivendo. E, nesse sentido, eu gostaria da sua opinião, da sua avaliação, do seu posicionamento a respeito dessa questão da proposta pelo Ministério Público Federal com relação às medidas de combate à corrupção. Como é que o senhor avalia essa medida que vai ser votada em breve pelo Congresso Nacional? Obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço. Quero cumprimentar todos os telespectadores do BocNews na TV e dizer que é um prazer e uma honra voltar aqui a esse jornal, a esse sistema de comunicação. Como você bem colocou, Chico, o Brasil vive um momento de grande turbulência, um momento difícil em vários temas, em vários assuntos, na economia, na questão política, na instabilidade política, na instabilidade também econômica e nessa questão do combate à corrupção. O meu entendimento, eu já expressei isso diversas vezes, onde pude, em entrevistas que dei, enfim, é que nós temos que superar também esse tema rapidamente. Nós temos que colocar em pauta, aliás, na semana passada foi votado na Câmara um requerimento de urgência que só para os senhores perceberem o quanto esse assunto é difícil, é polêmico e até de difícil entendimento, a simples votação, necessária votação do requerimento de urgência, que contou, inclusive, com o meu voto favorável, já gerou uma grande confusão. Os deputados que estão da Baixada, que estão querendo votar contra, não, aquilo era a favor, aquele primeiro requerimento foi o que permitiu colocar em pauta o tema, porque no rito ordinário, um projeto de lei, qualquer projeto de lei, sem urgência, ele pode levar dois, três anos para ir a plenário. Então, primeiro, eu queria dar esse esclarecimento. Não houve até agora nenhuma votação importante dessa matéria, fora da Comissão Especial. A Comissão Especial trabalhou, produziu um relatório e aprovou esse relatório na semana passada. O deputado Onyx Lorenzoni. Ele é o relator, mas a comissão, que é formada por deputados, representantes de todos os partidos, de forma unânime, aprovou o relatório. Porque também essa é uma confusão colocada. O relatório nunca é de um deputado. Ele é o relator, tem o presidente, tem os vices-presidentes, mas o relatório só se torna um elemento concreto na medida em que a comissão vota. E aí a comissão são todos. E no caso votou por unanimidade. Votou por unanimidade, são mais de 30 deputados. Então, nós tivemos, por enquanto, dois movimentos concretos. A aprovação do relatório por toda a comissão e a aprovação em plenário, por todos os deputados, do requerimento de urgência. Sem esse requerimento de urgência, o tema, o relatório, portanto, não vem a votação no plenário, que é onde, sim, o processo avança. Então, em primeiro lugar, esse esclarecimento. São apenas esses passos que foram dados. No meu entendimento, a Câmara dos Deputados e depois, na sequência, rapidamente, o Senado Federal devem superar logo esse tema, aprovar todas as medidas. Inicialmente eram 10, depois foram a 18, depois de uma revisão feita pelo relator, aprovada pela comissão, ficaram 12 medidas. Não importa se são 10, são 12, 20, enfim. Nós temos que aprovar no Congresso Nacional todas as medidas necessárias para um combate e um controle mais efetivo da grave questão da corrupção. É o aprimoramento da legislação. O aprimoramento, que a legislação já existe, isso é outra coisa importante de se dizer. O Brasil tem leis, vários dispositivos legais que são aplicados em casos como esse. Mas, enfim, dado o momento, dada a realidade do país, se pretende, então, aprovar um pacote específico para esse tema, com vários pontos que possam estar ainda não totalmente resolvidos na legislação ordinária. Eu acho que nós temos que aprovar isso rapidamente, superar esse ponto, começar a aplicar essa nova legislação e dar essa resposta à sociedade brasileira. E, na sequência, o que eu acho tão importante quanto, é o Brasil se reencontrar com o caminho do desenvolvimento econômico. É isso que nós precisamos fazer. E aí, mais uma vez, além de aprovar esse pacote de medidas, aprovar outros pacotes que estão e que precisam ser também com a mesma prioridade dada a esse tema, nós temos que dar também a questões relevantes para voltar, para o país voltar a crescer. Questões relacionadas à previdência, ao rombo da previdência pública, ao rombo menor, mas também existente, da previdência privada, as travas da legislação trabalhista. A legislação trabalhista é uma conquista nacional? É, uma conquista de Getúlio Vargas, do tempo de Getúlio Vargas. Ela, portanto, precisa ser considerada como tal, mas precisa ser aperfeiçoada. O mundo muda, as relações de trabalho, as empresas mudaram. Sem dúvida. No mundo inteiro, o Brasil precisa se modernizar para acompanhar esse movimento que é mundial. E aí, por aí vai. São vários temas que nós precisamos enfrentar com a mesma disposição, com a mesma determinação de que estamos enfrentando esse primeiro tema que você colocou na questão do combate à corrupção. E veja, deputado, na questão da gravíssima crise econômica, nós temos 12 milhões de desempregados. Nós temos quase 12 milhões também de subempregos no Brasil. Ou seja, é um número escandaloso. E o Congresso Nacional, o governo, enfim, a sociedade, precisa dar uma resposta a isso. E nós, se não modificarmos, se essas reformas não avançarem, nós não vamos dar respostas eficazes a essa dramática realidade. Especialmente, Chico, porque o Brasil viveu um ciclo, uma onda ilusória, de um falso desenvolvimento que foi colocado, basicamente, conduzido pelo governo brasileiro. Então, as pessoas, o governo anterior, a população acreditou nisso. O governo estimulou o consumo ao extremo, colocando a ideia e transmitindo a ideia de que o Brasil passou a ser um país rico, riquíssimo. O governo brasileiro zombava de países como os Estados Unidos, por exemplo. Na crise de 2008, o governo do Brasil se colocou na condição de um país ainda mais forte, mais equilibrado, mais resolvido economicamente do que os Estados Unidos, essa potência mundial, enfim. E essa ideia de falso desenvolvimento, ela permeou o país inteiro. Então, as pessoas foram estimuladas a se endividar mais, a comprar mais, a trocar carro, a trocar tudo, a trocar imóvel, a financiar. Quer dizer, o índice de endividamento, não só do país, mas o da população, cresceu assustadoramente em poucos anos. Portanto, nós criamos uma onda irreal de crescimento, de desenvolvimento, de prosperidade, que agora se vê que ela, enfim, ela levou o país também e as pessoas a um quadro dramático. Com essa desaceleração, ela podia não ser tão previsível. Quer dizer, nós tivemos um baque forte, que muito desse baque econômico se originou também na crise política, na crise administrativa, na falta de uma condução firme e equilibrada e responsável da economia do país. Mas o fato é que, agora, dado o choque, e eu sempre penso assim, pensando para frente, pensando com otimismo, muitos países, até mais desenvolvidos do que o Brasil, já viveram situações parecidas. Isso não é aqui uma qualidade, enfim, uma condição apenas do Brasil. Muitos países viveram traumas parecidos na Previdência, na área trabalhista, nas suas divisas. Alguns continuam vivendo, enfrentando. No endividamento, e alguns estão até hoje vivendo e enfrentando. E nós temos que, teremos que enfrentar. Agora, houve esse choque, né? Aquele país de falsa prosperidade caiu na realidade. Na realidade. Na realidade. Vamos, então, procurar fazer dessa realidade uma base mais equilibrada, mais responsável para plantar as sementes do desenvolvimento futuro. Sem dúvida. Seriedade e responsabilidade são fundamentais. O senhor tocou num ponto essencial, que é a questão da crise econômica. Deputado, de fato, é muito séria. E que afeta todos os setores, inclusive o poder público. Temos diversos estados que não conseguem honrar a sua folha de pagamento. Municípios vivendo situações dificílimas, inclusive aqui na nossa região. E um dos setores mais afetados, deputado, onde é basicamente um caos, existe um caos nesse setor, é o da saúde pública, infelizmente. O que é absolutamente inaceitável. Não se pode brincar com saúde, que é o grande patrimônio das pessoas. O senhor, no seu mandato, nos dois primeiros anos do seu mandato, o senhor, ao que me parece, destinou principalmente as emendas a que tem direito ao setor de saúde. Eu queria saber quanto já foi destinado, para que municípios e qual o objetivo do senhor concentrar tudo na área da saúde. Bom, quando eu cheguei à Câmara, no início do ano passado, eu percebi, e é uma realidade, os deputados têm, todos eles individualmente, a possibilidade de indicar recursos do orçamento da União. São emendas parlamentares que agora são impositivas, ou seja, elas de fato se concretizam. No passado não era assim, elas viram rubricas do orçamento da União. Ao perceber essa possibilidade, eu tomei uma decisão política muito consciente da minha parte. Destinar todas as emendas, todas, 100% das emendas, à área de saúde e da Baixada Santista. São nove cidades, na medida em que você concentra essa energia para um determinado segmento que precisa muito de recursos. E numa região, só para uma região, os resultados são melhores. Essa foi uma decisão que eu tomei e que nem todos entenderam, porque naquele momento haviam muitos pedidos de emendas para pavimentação, calçamento, reforma de praça, enfim, coisas necessárias, despesas necessárias dos municípios. Mas eu já vinha com alguma experiência acumulada de oito anos na Prefeitura de Santos. Sempre vivi, nos meus oito anos, a grande dificuldade que nós tínhamos era fazer com que a saúde municipal tivesse equilíbrio de recursos. Aliás, pela primeira vez, pela primeira vez, a cidade de Santos passou a ter o orçamento da saúde como o primeiro orçamento de todas as partes. Mais do que a educação, inclusive. Superou a educação pela primeira vez, foi exatamente no meu último ano. A gente foi aumentando, aumentando relativamente o orçamento da saúde, até que no último ano superamos todo o total de recursos destinados à educação, que sempre foi o primeiro item. Embora a educação tenha também aumentado bastante e sempre acima da inflação. Mas a saúde sempre falta, sempre faltou recurso. Faltam vagas. Aqui na Baixada Santista nós não temos vagas. E as pessoas não podem esperar. Saúde não pode esperar. Então, eu diria que essas duas áreas, educação e saúde, elas, nessa fase, nesse momento de crise, em que os prefeitos terão que apertar o cinto, fará, terão que fazer sacrifício, terão que explicar à população que aguardem determinadas obras, determinadas melhorias físicas. Porque, para preservar aquilo que é fundamental, como a saúde, eu tomei essa decisão, destinei os prefeitos, os nove prefeitos já sabem. Qual foi o montante, deputado? Nesse primeiro período de mandato, foram 31 milhões e pouco. 31 milhões destinados à saúde da Baixada Santista. É uma boa contribuição. Agora, tomei uma decisão recente também. 40% de todo o recurso que eu terei disponível até o final do mandato, até 2018, 40%, será destinado ao hospital dos estivadores. Porque ele tem esse peso, ele terá esse peso no momento que ele começar a funcionar. É um hospital regional. E é um hospital regional. E hoje, não tendo condições de sustentação no orçamento SUS, eu acho que os deputados da região podem ajudar muito. Então, eu estou fazendo a minha parte nesse sentido. Não me arrependo. Acho que é pouco ainda. Não, isso. É uma ajuda considerável. Mas, no meu caso, é exatamente tudo o que eu tinha disponível, que foi destinado... Para as nove cidades da região, proporcionalmente, enfim. E eu procurei sempre manter uma certa coerência, proporcionalidade, lembrando sempre que Santos, as unidades hospitalares de Santos, a Santa Casa, agora o Hospital dos Estivadores, enfim, elas têm um papel regional. Então, o peso é maior. O peso relativo é sempre maior. Deputado, uma outra iniciativa importante do seu mandato foi exatamente a questão da retomada do casarão, do imóvel da Associação Japonesa de Santos, depois de 70 anos. Quer dizer, uma iniciativa que começou com o ex-deputado Koyu Iha há várias décadas e que agora está se concretizando. O senhor tomou essa bandeira, enfim, e conseguiu aprovar a retomada, enfim, a devolução do imóvel aos japoneses na Câmara Federal. Me parece que falta agora apenas a sanção presidencial. Pois é. Estamos vivendo, todos nós, uma expectativa muito grande. Todos aqueles que trabalharam por isso. Aqui em Santos, o vereador Sadal Nakai. Aqueles deputados que já passaram pela Câmara e atuaram. Eu já mencionei algumas vezes, especialmente a colônia japonesa, a comunidade japonesa. Eu quero aqui fazer um registro. Eu tive com muita honra na minha equipe um assessor, um amigo, um colaborador chamado Chris Teruya. Foi o Chris Teruya, infelizmente faleceu muito jovem ainda, mas foi ele que me trouxe pela primeira vez esse assunto. Falou, olha, Papa, se você se eleger deputado, vamos trabalhar por isso. E foi uma das primeiras coisas que eu peguei na Câmara, como tarefa, como missão. Fui bem sucedido, peguei as mais de 300 assinaturas. Não foi suficiente, porque projetos como esse tem centenas, esperando para ser votado. Fomos ao cônsul do Japão em São Paulo, fizemos uma bela audiência. Na sequência, fomos ao embaixador do Japão no Brasil, levamos o tema a ele. Ele ficou muito impressionado com a expectativa da colônia, com todos os dirigentes, enfim, que trabalharam tantos anos por isso e com a necessidade de uma reparação histórica. Histórica, né? Uma questão de justiça, enfim. E por conta da Segunda Guerra, vale a explicação, né? Na Segunda Guerra, essa escola japonesa já funcionava há quase 20 anos em Santos. Na Segunda Guerra, o governo brasileiro, especialmente no momento do governo Dutra, ele extinguiu todas as entidades de comunidades alinhadas no eixo. Japão, Alemanha, Itália. Extinguiu todas elas, pelo Brasil inteiro. E todo o patrimônio dessas entidades foi incorporado ao patrimônio nacional, à União. E muitos japoneses, essa é a parte mais dolorosa da história, né? Quase todos os japoneses que moravam em Santos foram expulsos da cidade. Muitos sequer voltaram. Tanto sacrifício e até humilhação que passaram. Mas outros tantos, ao final da Segunda Guerra, voltaram à cidade e recomeçaram as suas vidas. Do zero, Chico, do zero. Porque perderam o patrimônio pessoal também. Tiveram confisco nas suas contas bancárias. Ficou apenas um pequeno saldo. Confisco do patrimônio, imóveis, enfim. Então, é uma situação muito traumática. Portanto... Daí a reparação histórica, né? E que afetou centenas, talvez milhares de famílias e suas gerações seguintes. Portanto, a devolução da escola japonesa, ela é um ato sim... É uma reparação histórica, mas é uma reparação simbólica, afetiva, emocional. Porque, na medida em que o governo brasileiro devolve essa escola, está, de certa maneira, se desculpando com esses milhares de japoneses que perderam tudo, tiveram que recomeçar a vida em função de uma guerra que eles não provocaram, que eles não participaram. Enfim, eles eram aqui também irmãos, trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil. Mas guerra, você sabe, nesses momentos as coisas saem completamente da racionalidade. Enfim, caminhamos muito bem. O embaixador do Japão, é uma coisa inédita, rara, pediu autorização para o governo japonês, porque o pedido que eu fiz a ele é que ele fosse à Câmara, falar em nome do governo do Japão e pedir que o processo, que o projeto fosse votado. Ele teve que reportar essa nossa reunião ao governo. O governo autorizou e o embaixador veio à Câmara, nos acompanhou. Nós fomos numa missão com vários líderes aqui de Santos, na colônia japonesa. Fizemos uma reunião onde ele formalmente colocou, então, a posição do governo japonês. Com isso, eu me fortaleci, consegui, portanto, as condições necessárias para votar na sequência à urgência. E também fui muito feliz que consegui convencer o presidente Rodrigo que, no dia seguinte, no dia seguinte, colocasse em votação para ele ler. Ele foi aprovado por unanimidade. Está agora nas mãos do presidente Michel Temer. Esperamos que sancione o quanto antes. O prazo final, dia 7. Na semana passada, Chico, eu conversei com vários assessores da Presidência da República, inclusive com assessores técnicos, assessoria jurídica. Estamos trabalhando, portanto, eu estou me cercando em todos os cuidados para que não haja nenhum problema agora nessa reta final. Porque no início, durante a votação, se falou muito em vício de iniciativa, uma vez que não seria o Congresso a tomar uma iniciativa como essa. Então, eu estou procurando convencer o governo, nesse momento, de que não é o caso. E há uma grande esperança. Eu tenho a convicção na sensibilidade do presidente Temer que deve sancionar. Sancionar a lei, está feita a autorização necessária. Aí é uma questão apenas burocrática, que nós vamos tratar no SPU. O imóvel volta, então, aos seus legítimos donos, que a partir daí podem reformar, melhorar, ampliar, fazer novas atividades. E, como eu falei, o principal, uma reparação histórica aguardada desde 1946. Há 70 anos, portanto. É uma luta de 70 anos e agora estamos na iminência de acabar com essa injustiça de quase 100 anos. Deputado, para terminar, um minutinho. O seu partido PSDB conseguiu uma vitória maiúscula nas eleições municipais, especialmente aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista, elegendo sete prefeitos, enfim. A que o senhor atribui essa vitória? Há uma tendência a imaginar o seguinte, é o PSDB que ganhou as eleições. O PSDB tem a sua parcela importante, importantíssima, de peso nessas vitórias. Mas eu acho que quem já passou um pouco pela política, e eleições municipais em particular, eu atribuo isso à qualidade dos candidatos. Sim. Dos candidatos. O PSDB, aí, um acerto do partido. O PSDB é o primeiro acerto. Eu diria assim, a grande contribuição do partido, nesse resultado, em primeiro lugar, foi a escolha dos candidatos. Os candidatos, dos projetos, ajudando a aprimorar as propostas, as coligações que foram construídas. Então, de ponta a ponta. O PSDB, inclusive, na única cidade em que ele não venceu, ou não esteve na coligação, que foi Guarujá, ele teve uma performance muito boa. E eu diria, foi decisivo, o candidato, o nosso candidato no Guarujá, o Gilberto Benze, ele não foi para o segundo turno, mas eu diria que ele foi decisivo, ele, toda a estrutura que ele conseguiu construir em torno da sua liderança, para o resultado final no Guarujá. Então, eu diria que, assim, a qualidade, isso fica aí uma qualidade dos candidatos, das propostas. E fica uma boa lição, até, para todos nós. Muitas vezes, nessas últimas eleições, muitas vezes aquele candidato, que era o mais tradicional, o mais experiente, teve que abrir mão para um mais jovem, não pela juventude, mas pelo projeto em si, pela proposta em si. Eu acho que foi muito bem nesse sentido. Porque eu acho que não há nenhuma outra região do Estado em que o PSDB tenha tido quase 100% de acervo. Uma belíssima vitória. Agora, além disso, o peso do governador Geraldo Alckmin, tem o peso da estrutura partidária, a qualidade do partido, das iniciativas do partido, tudo isso junto. E bons nomes, porque... Chegou a esse resultado. Porque a população, especialmente para o prefeito, ela sempre tende a votar na pessoa. Na pessoa. Na pessoa. E, claro, que houve um desgaste também muito grande de alguns partidos diretamente concorrentes, especialmente o PT. Mas eu acho que, fundamentalmente, isso. Qualidade de propostas e de candidatos. Muito bem, deputado. Nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu queria, a gente encerrar, parabenizá-lo aí pela conquista do Palmeiras, viu? Só que, como palmeirense, é mérito. Palmeiras, campeão brasileiro, merecidamente, depois de tanto tempo. Obrigado, deputado. Obrigado, ex-prefeito João Paulo Papa. Eu que agradeço. Um abraço, Chico, a você, a toda a equipe do Boc News. É um prazer retornar aqui. Aproveito esse momento, talvez não tenha outro, para desejar a todos, todos que estão nos assistindo nesse momento, um final de ano com muita paz, com muita saúde, um Natal que todos nós merecemos, com muito amor e união entre as pessoas. e tentar, para o próximo ano, desejar força a todos, todas, às empresas, aos trabalhadores, aos políticos, que todos tenham força e iluminação necessária para que nós possamos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para construir, a partir já de 2007, um novo país e um grande país, como todos nós desejamos e merecemos. Muito bem. Este foi o deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, ex-prefeito de Santos, que participou desta edição do Jornal em Foto. Muito obrigado aos nossos amigos internautas, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta em uma próxima edição. Muito obrigado e até lá.